Por que será que o coração da gente nunca esquece Por que será que o coração da gente nunca esquece Guarda tudo que acontece Por que será que o coração da gente nunca esquece Por que será que o coração da gente nunca esquece Quero você, você não me merece, cresce e desaparece Você foi muito ruim, de agora em diante Quem me quiser vai ser assim, só vou gostar de quem gosta de mim Nunca mais, quero você, você não me merece, cresce e desaparece Você foi muito ruim, de agora em diante Quem me quiser vai ser assim, só vou gostar de quem gosta de mim Por favor, cavalo de pau Por que será, por que será, que o coração da gente nunca esquece Guarda tudo o que acontece Por que será, meu coração, vê se esquece essa louca paixão Minha cabeça não tá mais afim Por que será, meu coração, que ainda insiste em trazer dor pra mim Nunca mais, quero você, você não me merece, cresce e desaparece Você foi muito ruim, de agora em diante Quem me quiser vai ser assim, só vou gostar de quem gosta de mim Nunca mais, quero você, você não me merece Cresce e desaparece Quem me quiser vai ser assim, só vou gostar de quem gosta de mim Nunca mais, quero você, você não me merece Cresce e desaparece Um tempo foi muito ruim, de agora em diante Quem me quiser vai ser assim, só vou gostar de quem gosta de mim Nunca mais, quero você, você não me merece